Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A paz de Deus, gente! Vou mostrar pra vocês ali, não sei o que aconteceu, acho que tá caro fogo ali, ó Olha o fumaceiro, ai meu Deus, isso vai dar uma fumaça e aqueles farelinhos de cinza Vocês nem sabem, misericórdia, o tempo tá muito seco aqui, gente, faz tempo que não chove Meu Deus, tô querendo descer aqui, vou dar ali que eu vou mostrar pra vocês Vou descer aqui agora, ó Ó pessoal, vou descer nessa escadinha aqui, ó Olha lá, meu povo, o povo tacaram fogo ali, que esse tempo seco foram tacar fogo bem ali Meu Deus do céu, o povo não tem juízo não Deixa eu passar aqui, ó O posto fica ali em cima, olha lá a fumaça Olha lá o fumaceiro, chegar ali eu vou dar um zoom pra vocês Tô indo aqui na Rocinha do Mário, gente Sei que tem muita gente aí com saudade do Mário Aqui é onde ele plantava, mas ele parou de plantar, porque ele disse que não compensava Mas olha só Aqui é um caminzinho que o pessoal passa, ó Até o pessoal que é da Vila Rural, pra ter acesso ao posto de saúde, eles passam por aqui, ó Pra cortar caminho, né gente? Pro caminho ficar mais curto aí E olha lá que eu vou mostrar pra vocês agora Olha lá, dei um zoom Ó o fumaceiro, gente Agora é aquele cisco de cinza, olha lá Quem foi esses doidos que colocou fogo ali, meu pai do céu, ó Acho que não tem juízo não, né? Só pode, porque pra colocar fogo com um tempo seco desse Ó os totó vindo correndo aí, ó Ó os totó Eita, pode vir Pode vir, tigre, pode vir Olha lá Aqui é o barraquinho do Mário, o giralzinho dele aqui Vamos ver o que o Mário tem plantado aqui, ó Ó os urucum dele, gente, como é que tá bonito Ó as mandioca Mamão, pessoal Mamão deu aqui a rolê esse ano, hein Ó o barraquinho dele aí, ó Eita, lasqueira Descei aqui um pouco aqui embaixo pra gravar pra vocês Que faz tempo que vocês não vejam o Mário, né? Outro pé de urucum lá, ó Os cachorros, tá tudo correndo ali, ó Aqui é o barraquinho dele Aqui é outra chacra vizinho O pé de tamanqueira tá aí, ó Eita, parece que aqui tem até um mamãozinho maduro Olha ali, gente, ó Dois mamão maduro no pé, ó Mamão, gente Deu aqui esse ano a rolê, hein Mas deu mamão, hein Gente do céu E o fogo tá aumentando ali O negócio tá pegando ali, ó Aqui tem As mandiocas dele aí, como é que tá Tá tudo novinha Bem que ele falou Não tá dando pra vender nenhuma agora Aqui tem um pé de mamão Não sei se esse mamão aqui Ele é mestiço ou ele é papaya Não sei, ó Sei que ele é mamão de corda Vocês estão vendo aí, ó Mamão de corda, ó Olha o tamanho dessa corda Que pendura esse mamão, gente, ó Que interessante Os pés de urucum dele Tá a coisa mais linda ali E aqui, ó Tem uma roça de milho Que é do companheiro dele, ó Ou é dele mesmo Acho que é, não Essa roça de milho É do Mário mesmo É do Mário mesmo, ó E ele tá lá no fundo, ó Vou descer lá agora Ali tem mais dois pés de urucum Gente, ali o Mário, ó Mário tá só carpindo aí, gente, ó Ó, ele carpiu bastante já aqui hoje Olha Gente, então só ali tá o carrinho de mão Aqui a gente fala carriola, tá, pessoal? Mas certos lugares aí vocês falam Carrinho de mão Gente, o fogo tá aumentando E tá caindo cinza, hein, ó Que que é coisa Tá uma chuva de cinza, ó Meu Deus do céu Ó o Mário ali, gente Ó o Mário aí, gente Ó como é que ele tá animado, carpindo De relogião de ouro no pulso, ó Tá dando a coisa Boa tarde, Mário Boa tarde Dá uma boa tarde aí pro pessoal Boa tarde, pessoal Vocês estão bons? É, faz... Eu não tô não, tô suado Faz tempo, gente Que nós não vem aqui gravar o Mário, hein, senhor Mário Ele tá aqui, olha aí o que que ele fez, ó Tá rastelando tudo o mato aqui na rocinha dele Aquele milho ali é teu, né, Mário? Ele é Olha lá, aquele milho ali, pessoal Eu pensei que era do rapaz Mas é dele mesmo, ó Olha aí, ó Ele limpou tudo aqui, ó A roça tá limpinha Pronta pra plantar Eita, ali tem pé de amora, ó, gente Pé de amora bem grande ali Pé de tamanqueira Essa chácara aí tem bastante fruta Pé de manteiga, de manga manteiga Eu já vim buscar manga manteiga e gravei pra vocês ali E o Mário tá aqui, ó Rastelando Olha aí, ó Gente, mas tá caindo cinza, hein Caindo cinza rolé agora, ó Vou falar a verdade, ó Dá um tchau aí pro Mário, gente, ó Dá um tchauzinho pra ele Dá um tchau aí, Mário, pro pessoal que eu tô indo embora Tchau, pessoal Até outro dia Bem, ele tá rastelando aqui, gente Que ele tá preparando Que ele disse que vai plantar um feijão aqui Tá esperando Deus mandar uma chuva Porque já tem um tempinho bom que não chove aqui, viu Então ele tá esperando Os pé de urucum dele tá muito bonito Ó, tem quatro Só que eu contei, não, quatro não Tem cinco pé de urucum Tem um pé de mamão ali que tá a coisa mais linda Dois mamões Escuta, aquele mamão lá É, que tem corda É, que mamão que é aquele Que dá aquele cipó Pendurado Aqui lá Aqui lá Não tem mamão de corda, né É mamão de corda, né Que é estala E é doce aquele mamão Oi, pessoal Agora eu tô saindo aqui da Rocinha do Mário Ó, ele tá vindo ali atrás, ó Eu tô indo lá pro meu trabalho Desci aqui rapidinho Porque eu fiquei preocupado ali Com aquela queimação ali, gente Que tá aqui fazendo uma queimada ali E a coisa não tá boa não O negócio tá feio ali, ó A lavareda tá subindo É um perigo, né Queimar, né, gente Porque esse tempo seco não pode Meu Deus do céu Gente, deixa bastante like aí Tá tendo muita poucas visualizações Muito pouco like Deixa bastante like aí Pra nós aí, pessoal, tá Deixa like pra nós Deixa like Ó, Mário, onde tá sentadinho aqui, ó Sentado ali, gente, ó Ei, Mário Vai sentar ali um pouquinho, ó Pra descansar Deixa eu ver se você pega ele aqui Ó lá, ó Eita Vamos tomar um fôlego aqui Aqui tá uma delícia, gente O ventinho correndo Eita Natureza Roça interior é muito bom, né É isso aí, pessoal Um beijo grande Ficam todos com Deus Encham de like Compartilha Só um pouquinho aí da tarde Da nossa terça-feira Pra vocês, tá? Obrigado.